Bom dia, bom dia, bora pra mais um vídeo 5h24 da manhã, de um domingo de eleição, dia de votação E nós aqui, botando correndo, bastião Vamos que vamos pra mais um videozão no canal Bora pra mais uma viajada, graças a Deus, em busca de juiz de fora Em busca de terra, de chão mineiro O sul da mata, que é a zona da mata mineira E vamos que vamos, piazada Estamos aqui já chegando em Campina Grande do Sul Saindo da Grande Curitiba, são aproximadamente 10h para 6h da manhã De um domingo de eleição Já fortalece o like, antes que você se esqueça, você assiste na TV Tamo junto, meu filho, você assiste no celular Deixa eu baixar aqui esse PX E já já vamos se encontrar com o RARF O cabeça dignão Vai tá me esperando ali, que ele mora aqui pra frente E nós vamos tá aqui em busca de mais uma viajada Fechou, piazada? Vamos que vamos acompanhar nós pra essa aventura Bora, meu filho, trabalhar, louco Olha aí a carga, rapaz Bora, 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 bota a pressão Ô, meu filho, cadê os complementos nessa carga aí? Rapaz, cadê a carga do Bravo? Nossa, cabia no meu caminhão essas caixinhas Ó, essas caixinhas aí cabiam no meu caminhão, cara Olha aí, já não tô falando se meu rádio Eu vou falar pra você Não é possível que não tá funcionando Olha aí a pressão do Bravo Se tá com sete mil quilos aí, rapaziada Você tá louco? Permite andar junto com esse louco aí agora Ô, meu filho, me copia aí ou não? Esse meu rádio tá uma bosta, viu? Ô, você vai andar a quanta? 100 por hora? Você tá doido a pressão, hein? Aí tem pressão, meu filho Não, eu vou ter que arrancar fora esse meu rádio Pra gente estar uma bosta, piazada Não tem jeito, não tem jeito Passei lá por causa da manhã Deu um miguezinho Vai levando a outro lugar aí Mas é isso aí, piazada Sendo iniciada a tocadinha Ralf com seis mil quilos Muito provavelmente ele não carregou complemento Porque essa carga ele carregou na sexta-feira Olha aí, cara Seis mil quilos Ó, o mioc tá tendo Tava bombando de carga em Curitiba essa semana ali Daí ele falou que ele foi cedo pra carregar No fim, carregou só de tarde Aí não tem jeito, né? Às vezes o cara não sabe nem o que que vai ir O que que não vai Acabou que Carregou só isso aí mesmo Tá no estilo o caminhãozinho dele tá filé Aí, piazada Projeção nas máquinas Domingão, dia bom de acelerar Que daí na segunda-feira nós já tamo lá Pronto pra carregar o carro voltando Olha aí O volantinho ficou reto, hein? Ó, pão demais Só motivo, só motivo Barra do turvo Divisa do Paraná com São Paulo aqui Que é perigoso essa região Régis Bittencourt Topzera Vamos que vamos Padrão, muriçoqueiro Já ir arrastando tudo Que é lona Nos trem Vamos, meu filho Olha a alreira lá E aí, vercão bravo E aí, vercão bravo Já faz ele, né, meu filho Brabinho É Tava ali batendo já Finta Foi só o motivo Para organizar Agora vamos que vamos Vamos trabalhar, meu filho Vamos trabalhar Que giz de fora tá logo ali E aí, piazada Ralfizeira tem a manha da tocada mesmo Olha lá, ó Tem um trezentão Com seis mil quilos em cima E mesmo assim na serra tira o pé Aí tem a senha, meu amigo Que gastar que nada Olha lá, ó Tirou o pé na serra, acabou Aqui é onde chupa a gasolina com força Que nem diz o povo, né Se tirar o pé na serra, tá suave Trezentão ali, ó Seis mil quilos E vai na manha do gato E aí, bastião, meu filho Tu é burro Que é uma porta mesmo, hein Vou contar pra vocês, rapaziada Acabei de comprar um pretinho Que vamos ver se é bom o trem mesmo Daqui a pouco Pretita O cara veio colocar Pra passar um pretinho Dez pau Passar um pretinho no pneu Vai ser doido, moço Deixa ele comprar Vinte e oito pila Vou ali mostrar pra vocês O que aconteceu Olha o que aconteceu, rapaziada Ontem eu tava lá em casa Vou mostrar ali Aqui no meia zero Aqui, ó Acessórios meia zero Antes de chegar em São Paulo Aqui é bom comprar as coisinhas Rapaziada Parei No dia que estourou o pneu Aqui, ó Voou um pedaço Furou minha Minha mangueira de gás Acabou vazando Tudo meu gás também E aí Eis que Ontem eu tava lá em casa Falei Eu tinha essa mangueira Debaixo de casa Falei Eu vou colocar ela, né Aí coloquei Só que No bujão Nesses de Fogareiro Ele não tem Aquela parte de cima Que nem os de casa Sabe Aquilo lá Acho que é pra diminuir A pressão na mangueira, né Pra diminuir a pressão No fogão E eu coloquei Ontem E toquei ele o pau Ficou bom Não ficou vazando Nada Então eu ali no chapadão De registro Hoje De repente Pá Vazando tudo Meu gás Aí eu parei Correndo lá E fechei meu gás, ó Mangueirinha aqui Então se você for fazer A instalação E não colocar Aquela peça Que vai em cima Do botijão Eu tive aqui, ó Ali, ó Como é que, ó Sai direto A pressão Do jeito que sai a pressão Ali já vem na mangueira No uso de casa Tem uma peça Que vai ali na saída Ali, ó Pra reduzir Essa pressão Do botijão Agora já instalei Aqui tudo certinho Só o motivo Deu certo? Vai instalar a buzina? Vai encostar ali? Já tá instalando? Ah, o Harfeira Vai instalar a buzinona No baita Manda um alô Pra galera aí Ralfizeira Agradece os caras Que te dão parabéns lá Obrigado, rapaziada Que deu parabéns Viu? Tem que... Ó, meu filho Tem puli-tan aqui, ó Tem que puli-tan Tem que puli-tan Ah, mas então tá bom Então tá bom Tá aí o brabinho Mentiu pro tio Mentiu pro tio Tá com dois mil quilos No caminhão Cabeça de guidão Falando que tava com seis Entendeu aí, ó Eu acelerando E pedalando Pedalando atrás dele Não pego nunca mais na vida E no fim Chega aqui Ô, Bastião Tá com dois mil quilos Bastião Oi Oi Meu Deus O que que é essas madeiras? Essas madeiras é tua, Harfe? Cantoneira Cantoneira? Eu tenho que fazer umas pra mim Minha tá tudo podre Aí o brabinho Que vai instalar a buzina Dá um alô aí, Bastião Brabinho Que vai instalar a buzina Aqui no meia-zero, Piazada Tem que pôr uma chineleira aqui, Harfe, ó Aí você deixa esses pés sujos, pá Não colocar a chinela pra dentro do carro É isso aí, Piazada Então Esse tipo de mangueira Não presta, ó Pra esse tipo de uso, né? Pra uso domiciliar Até vai, né? Jogar ela aqui em cima Já era Ai, cara Deixa eu guardar essa chave Vamos ver se nós passamos pretinho Vamos ver se... Aí, Piazada Peguei minha plaquetinha lá com o Harfe, ó O Tio da Três Cachoeiras mandou Com o piado dele, com o Christian Aí já Peguei com eles ali Olha, nós tava ancorado aqui Chegou aí, ó Cauê Cauê Unidade Unidade GBN, Cauê? 275 Manda um alô pra galera aí, ó Cauêzão na cena Vendo lá o carro dele, Piazada 15, 16, meu? 15, 16 Rumada, hein? Esse gosta do tal do Espírito Santo, ó Bonito Esse caminhão aqui Eu já filmei uma vez lá no Mariar Lá, bicho Quem é mais antigo aí vai lembrar Ó, geladeirinha Elber Eita, piseira Carroceria lá do Dils também Do Três Cachoeiras Topzeira O carrão dele, ó Todo no alumínio Topzeira, topzeira Aí é abusadinho, né? No foguinho Os caras que tem coragem É outras coisas, né, bicho? Cê é louco, meu filho Tá topzeira Topzeira o carrão mesmo, hein, bicho? Esse aqui não tava sem nada, né? Eu vi o dia que ele tava mexendo Arrumando Até falei aqui Lá na Mariar Olha lá, ó, rapaziada Tem ar-condicionado também, Cauê? Não, falta o ar Falta o ar Aí, rapaziada Que topzeira que ficou A interna A interna você fez lá no Mariar? Fez no Mariar, a interna? Tudo lá? É É, ó, a azada caprichou no carro, né, cara? Eu fui o dia que você tava lá Você tava sem carroceria, né? Não tava mexendo na interna só, né? Nossa, parabéns, mano Ficou topzeira Ficou bonito demais o carro Não tem dono Tem, não tem dono, né? Cara, ele é mexido, né? Passou por mim e nunca mais até que vir, cara Deixou num vácuo Olha lá Não, não é Imagina se não deve ser Essa parede, essa parede Acho que tá leve também, né, Cauê? Seis mil quilos, certo É ar-condicionado? É ar-condicionado Quantas entregas você tá aí? Duas? Doze Doze? Aí tem coragem, meu filho Você tá pesado ali, não tá? Quanto que eu tenho? Quinze mil quilos? É, não, mas aí muda muito Ó o urso velho lá, ó Eita Peguei o urso velho no pulo Vamos ver se ele vai parar O urso para Já terminou o teu? Olha, rapaz Deu no pulo o urso velho Pegamos o urso velho no pulo Ela tá pesada, cara É, não, pesado, né? Ele é reduzido, cara? É? E a caixa dele? É de 360 Ah, não, aí vira andador mesmo Ele dá 110 Fácil, né? É o motorzinho original Mas o conjunto não manda, né? Motor é original Mas já tem LDA na bomba Interculado LDA na bomba Interculado Não é interculado? Não é interculado? Não é mesmo, cara Turbina do 20? É É a turbina do 20 E você não vê babação, né? Pois é, olha lá Geralmente mela aqui, Ana Na junta Na junta Sequinha, sequinha Bonito o motor, cara Nossa, caprichado esse caminhão, hein? Gosta esse negócio de babelando tudo, né? Não, topzera, cara Teu caminhão ficou da hora Minha tá já o deaguar direto aqui Antes você era... Ah, interculado Ah, cd... Não, não é? Interculado e pôs Interculado e pôs Interculado e pôs É, ó Deixou direto aqui É, depois que eu fiz isso Melhorou? Olha o que ele fez, rapaziada Olha, ele só puxou o cano aqui do filtro, ó Esse aqui, pra quem não sabe, ó Ele sai, ele suba o ar aqui E manda pra turbina Quanto mais gelado o ar entrar na turbina Mais ele sobe Melhor fica E aqui, ó O que ele fez Ele colocou uma peneira aqui Antes do filtro Pra não entrar mosquito, né? Geralmente, quem tem esses caminhãozinhos E quer intercular Eles dão um jeito de jogar essa grade pra frente E encaixar aqui o intercooler Só que eu acho que fica mais esquentador O caminhão, não fica? Esquentador Não muda muito Aquele cano ali não muda muito Ah, é? E a hélice tua? É aquelas... Oi, melhor eu não fiz Ah, rapaziada Pra que isso não faz Pra você ver se vai dar diferença Aí, rapaziada Deu diferença mesmo? O meu, eu lembro Quando eu tinha o meu Que dia de manhã cedinho Quando era frio Ou quando tava chovendo Chegava na subida Em terceiro ele torava tudo Agora, se fosse um dia quente Podia pegar a segunda Não, mas daí Tá um calorão que tá louco Apaziada Mas é isso aí Parabéns aí, Cauê Topzão o carrão, cara Top Apaziada Dá uns parabéns também pro Cauê Porque Difícil você ver um caminhão Bonito assim Descurso, velho Acelerou o carro Descurso, velho Acelerou o carro Porque era ruim de parar ali Tudo tem uma cerca Pra ninguém passar pro lado de cá Pra ele fazer o retorno Fica também inviável Vou dar uma ligada pra ver Mas é isso aí, rapaziada Se o urso for embora Nós também vamos acelerar daqui Senão nós vamos chegar Buzina lá, Ralf Agora pra nós ver o barulho Agora aguenta, hominho Eita, bichinho Bruta Mas aí você é bom pra espantar Os pedefregos de freio Da tua frente sempre Dá Tá com gosto Se você não passar por cima Aí a hora que você buzina assim Ele já joga pro mato na hora Ela vai atropelar eu O desenho vai dar uma olhada na minha ali A minha tá vazando o ar Não sei o que tem que tá dando Aproveita e já Dá um confere Olha o pretinho Não curti muito esse pretinho não O pretinho fosco Sei lá Esse buchinho que eu tava passando também É um presta Quer que eu buzine pra você ver, Pia? Apaziada, infelizmente Não se encontramos pro urso aí, cara Ele tava indo no sentido sul aí Eu tô indo no sentido Ó Olha lá o carro O carro do Cauê Ih, piazada Aí tem pressão, hein, meu filho Ó Top zero o carro do Cauê, hein Show demais Tá bonito o carro dele Parabéns, hein, Cauê Carrão tá fino demais Fino, fino, fino E ali vocês viram, rapaziada Que bacana Que ele fez ali, ó Ele puxou a boca do filtro E suba o ar É, pra ir pra turbina Já direto lá da frente, cara Aí entra um arzinho mais fresco Aí ele colocou uma telinha na frente E daí tem o filtro também Que não deixa aí sujeira pra turbina Com tal piseira, ó Pra passar ele aqui pra vocês verem Piazada, Deus do Lívia Andar com escovo aí, ó Concorde demais Cê é louco, meu filho Vai lá pra ir pro gato Senão o patrão dá conta pro MIT Ah, cê não fez média não, meu filho Vamos viver com o extraordinário Topzera, mano Aí tá com a via sacra de entrega, hein 150 entrega Tem coragem, hein Ó E aí É, rapaz É desse modelo, ó Aí arrumei minha buzina Também tava falhada Dá um calor nesse invernão aqui Mas é isso aí, urso, velho Não deu pra nós achar nessa vez Mas em breve nós se acha Em outra Em outra viagem Em outro momento Converso, trocam as ideias Urso, velho Pô ligado Gosto demais do velhinho Gosto demais do urso, velho Vem, gente boa É isso aí, Piazada É isso que fica As amizades que a gente faz É massa É assim É... Curitiba é Outros vídeos eu já falei a respeito A gente sempre sai viajar no domingo Na maioria das vezes E acaba que dá certo E sai todo mundo junto, né Aí dá pra ir fazendo um leireado Até a metade do caminho Ó, aí a pressão Aquele lado tá favorando Agora não, não, não Fica Agora não Fica A linha aqui da marginal Tietê Já pegando a Dutra Aqui, agora não sei se o Cauê Já vai pela pista central Aqui da Dutra Acho que é a melhor opção Pra ele ficar indo pro rio Tá vindo ali atrás Já na pressão Provavelmente Ele já vai acelerar direitão Aqui ó Só tocar ali pau reto Vai dar lá no rio Deixar ele passar Que nós vamos cair aqui pra direita É isso mesmo É isso mesmo É pra mim Mas ela é só pra constar aqui rapidinho Parei num posto aqui na rede Graau Subia a serra de mariporã E sempre quando eu subo assim Eu não desligo o caminhão Deixa a temperatura esfriar Pra dar uma Baixadinha na temperatura E sim nós desligamos Geralmente na serra Sobem uns 80 graus Cabeça de guidão lá Olha a mala Olha a mala do guri Olha Olha Eita Olha a mala Vamos ver se faz média Pelo menos Tá lá Média piazada 371 km Meu caminhão gastou 90 litros Que fez uma média de 4 Redondo E o caminhão do cabeça de guidão ali Ele veio se arrastando Veio se arrastando Com esse pezinho dele Com 2, 3 mil quilos Veio que veio se arrastando ali Olha aqui quanto gastou o caminhão dele Deixa eu ver se tá aqui Acho que é do lado de cá Não Acho que Esse onde é que tá aqui Esse aqui ele gastou 69 litros Rapaziada Pra fazer 371 km Acho que ele fez a conta ali Deu 5.3 Errei Também Não tem peso e veio se arrastando Tá louco Sem peso e vem se arrastando Tá louco Quantos litros foi? 230 R$ 69 litros Tá faceiro com a média Ah, toma, né Mas agora vê se anda, né Andar desse jeito Se arrastando em serra E ninguém aguenta Não, pior que Vamo correndo É por isso que o meu gastou Eu fiz 4, cara Era pra fazer um pouquinho mais Que se pesa aí, cara Tô com 8 mil quilos Era pra fazer uns 4 e 2 4 e 3 6 mil quilos Só com aquela carga Acho que deu uns 3 metros de altura Ah, daí ela pesou É o vento Até aqui deu 4 de médio Com 6 mil quilos Deu? Deu 4 só Só não, né Porque o caminhão já é alto Já segura Ah, a parte de cima lá Nem dá pra dizer que segura Ela até é arredondada Mas é isso aí, rapaziada Agora nós acelerado Não vamos trabalhar Que hoje nós trabalhamos pouco, né Não rendeu ainda Meu Deus do céu Vamos que vamos Porque hoje não tá rendendo nada Apaziada, então aqui Eu vou pegar ali sentido Juiz de fora Malfiseira vai sentido PH Então ele vai subir diretão A Fernão Dias Lá meio bravo ali, ó Ei, moleque doido Brigadão da Viajada, Harp Brigadão da companhia Brigadão Da parceria Tamo junto, meu filho Vai lá, o rabinho Tá passeio com a bobina Eita Está logozinha O bicho ficou feliz agora, hein Agora ele vai lá Sentido pelo horizonte E nós caímos aqui Sentido juiz de fora E é isso aí, rapaziada Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Vídeozão de viagem É assim, cara Domingão É desse modelo Vai saindo Vai se achando Com o povo Vai conversando Com o outro Vai resolvendo Os B.O.zinho No meio do caminho Vai acontecendo E amanhã é dia de descarga Dia de jantar Descarregando E está procurando Novas descargas Está tentando arrumar Novos contratos Tentando Desembolar Para algum lado Para nós estar O mais rápido possível Estar jogando Para o chão Carregando outra E não perdendo tempo Se Deus quiser Voltando para casa Que é o mais importante Voltar em segurança Sempre, né Mas é isso aí, rapaziada Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Já fortalece o likezão aí E tudo de bom Valeu